O Grupo Vida significa principalmente realização. Então, realização de sonhos, realização profissional. Trabalhar com a equipe do Grupo Vida é algo muito gratificante. Existe um acolhimento, existe humanidade, existe respeito entre os profissionais e isso tudo agregou muito durante o ano. O Grupo Vida marcou porque é uma família. Eu sou apaixonada por o local, porque eu também não podia ter filhos. E foi um processo muito grande para mim conseguir ter filhos. Hoje eu tenho dois filhos. Então, eu fico muito feliz de ver essas pessoas aqui hoje. Trabalhar com a vida bem-vinda, mais um ano, positivamente eu vejo investimento. Que eles investem na nossa evolução pessoal e profissional e o companheirismo do Grupo com os meus colegas de trabalho. E profissionalmente, eu fiquei muito feliz com o aumento de procura pela preservação de fertilidade, que a gente conseguiu atingir um público numa idade adequada, que seriam as mulheres ali perto dos 35 anos. E o aumento de busca dos casais homoafetivos femininos e masculinos por tratamento. O Grupo Vida, ele me possibilitou reacender o meu amor pela minha profissão. Ele mostrou que eu posso ir longe, que aqui eu tenho o caminho a seguir, que eu tenho uma trilha muito grande de sucesso aqui dentro do grupo, possibilitando mostrar para vários casais e fazer com que várias pessoas conquistem o sonho delas. O que me marcou positivamente em 2022, trabalhando no Grupo Vida, foi a questão da união do time de liderança. Então, esse ano a gente conseguiu proporcionar um treinamento. A gente está com uma equipe capacitada, com uma equipe que está engajada, motivada. Então, a gente vai começar 2023 com tudo. É uma equipe que vai voar. O que me marcou positivamente em 2022, aqui no Grupo Vida, é que foi a primeira empresa que eu entrei e eu me sinto parte da empresa. Ter os dias mais corridos acaba sendo leve. O que me marcou aqui no Grupo Vida é a humanização de todos, o acolhimento de toda a equipe, desde a recepção até as embriologistas, as meninas da limpeza, os médicos super educados, super gentis com todos, com os pacientes. Eu acho que é isso que me marcou e eu gosto muito de trabalhar aqui. Eu acredito que a qualidade das nossas equipes, como um todo, melhorou. A gente tem hoje pessoas preocupadas com as nossas pacientes, com o nosso resultado, com o nosso cuidar, com o que as nossas pacientes estão sentindo, pelo processo que elas estão passando. Então, isso me deixou muito feliz em todos os aspectos, e eu vou falar isso aqui em todos os aspectos do processo que a gente vive. Desde quem atende o casal, propriamente dito, ou a mulher, ou o homem, até quem organiza este atendimento do ponto de vista de gestão. Eu percebo essa preocupação em todos e isso me deixa muito feliz como um dos sócios e um dos fundadores da empresa. Olha, várias coisas me marcaram. Eu poderia dizer, por exemplo, das várias novas pessoas que vieram trabalhar com a gente, novos colaboradores, novas estagiárias. Mas eu gostaria de lembrar de um caso específico que me marcou bastante, que foi um casal que fez tratamento comigo. Eles tiveram duas gestações, eles fizeram fertilização in vitro uma vez, engravidaram, fizeram a segunda e engravidaram. Então, as duas vezes engravidou de primeira e tiveram dois filhos. E eles ficaram muito gratos com isso e resolveram ajudar um outro casal que eles não conheciam. Então, eles falaram assim, doutor, a gente gostaria de doar um tratamento inteiro de fertilização in vitro para algum casal que realmente precise. E aí, a gente, com a ajuda de uma parceira muito grande que a gente tem, ela selecionou um casal que realmente precisava muito, lá do interior da Bahia, para fazer o tratamento de fertilização aqui com a gente. Eu desejo que as pessoas parem um pouquinho de viver no automático e ir mais atrás do que realmente faz feliz. Então, aproveitar as pequenas felicidades do dia a dia e também pensar a longo prazo. Eu estou me aproximando mais desse objetivo ou estou me afastando? Eu desejo para todos os nossos pacientes em 2023, muita saúde e esperança. E eu gostaria também de agradecer toda a confiança que eles depositaram, toda a equipe do Lab Saúde Reprodutiva, para que a gente consiga reforçar esse nosso propósito, que é guardar sonhos e semear esperanças. Eu desejo que eles encontrem todo o acolhimento que eles procuram aqui no Lab Saúde, aquele atendimento humanizado, aquele atendimento em que a gente lida com pessoas e que isso faz total sentido no final do tratamento dele. Eu desejo para os nossos pacientes que eles mantenham a fé, resiliência, que eles mantenham esperança para a realização de sonhos e que a jornada durante o tratamento também signifique muito para eles. Porque aqui no grupo a gente tem um tratamento acolhedor, um tratamento com humanidade e um tratamento individualizado. E que essa jornada seja leve. Para 2023 eu desejo muito sucesso, muita conquista para o Grupo Bida e também que todas as pacientes realizem o seu sonho, que é ter o beta positivo e também o planejamento familiar com sucesso. Em 2023 eu desejo que todos os pacientes realizem seus sonhos, vençam suas batalhas e que eles vão estar sempre próximos da gente, vão trazer para a gente ver os bebês e a gente fica muito feliz com a felicidade deles. Eu desejo para 2023 que meus pacientes mantenham a força e esperança nessa jornada pela fertilidade e que tenham ali condições de se reconstruírem para que busquem o resultado de uma gestação saudável e de bebê em casa. Em 2023 o que eu espero para os pacientes é que a gente consiga atingir cada vez mais famílias, que a gente consiga seguir nesse propósito de dar vida aos sonhos, porque eu tenho certeza que o tratamento que a gente oferece aqui, os pacientes não encontram em nenhum outro lugar. Em 2023 eu desejo que o Grupo Bida cresça muito mais do que crescer esse ano, que novas oportunidades surjam com esse crescimento, que a gente possa estruturar plano de carreira, desenvolvimento de pessoas, que a gente possa ter muito mais troca entre os setores e realmente estruturar a cultura de grupo como um todo, que eu acho que é um dos grandes fortes do nosso negócio é esse, a troca. O que eu desejo para 2023 trabalhando no Grupo Bida? Eu desejo que o ano que vem a gente cresça mais do que o esperado, que a gente supere as expectativas e que a gente mantenha um bom relacionamento aqui no escritório, que é a mãe de todas as empresas. Nossa meta em 2023 é realizar todos os sonhos dos pacientes que a gente tem no Up4Life, para que todos eles tenham o bebê dentro de casa. Portanto, a gente pretende colocar novas tecnologias, realizar novos objetivos, atingir novas metas, buscando sempre aprimorar e melhorar os nossos resultados para que os sonhos sejam realizados. Que em 2023 a equipe venha ainda mais unida para trazer para cada paciente o objetivo de dar vida aos sonhos. Eu estou aqui no Grupo Bida já fez um ano, eu cresci bastante nesse período em que eu estou aqui e o que eu desejo para 2023 é que o grupo cresça mais e que eu também continue crescendo junto com o grupo. Eu desejo que no ano de 2023 nós continuemos crescendo como equipe e concretizamos os sonhos dos nossos pacientes. Eu desejo para os nossos pacientes que eles tenham muita paz, saúde, fertilidade e esperança, e que eles possam contar com a gente para dar vida a esses sonhos sempre. O que eu desejo aos nossos pacientes em 2023 são muitos sonhos realizados. Os sonhos dos nossos pacientes são os nossos sonhos também. Então eu desejo que eles sejam todos realizados e que eu possa fazer parte de vários desses sonhos também. O que eu desejo ao Grupo Bida e aos pacientes? Com certeza, persistência, resiliência, essa perseverança importante, energia boa, muita harmonia e que os sonhos sejam realizados. Em 2023, eu acho que a gente tem essa nossa missão, que é dar vida aos sonhos. E às vezes isso parece repetitivo e até é, mas eu acho que é um privilégio a gente ter ou trabalhar num lugar onde, de fato, a gente busca este sonho. O sonho do nosso paciente, do nosso paciente. Que eu sempre falo que é o maior sonho da vida, sem dúvida alguma. Então eu desejo isso para a nossa paciente, que ela realize o seu sonho e também para quem trabalha com a gente. Cada um tem o seu sonho e cada um consiga realizá-lo. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti